Hoje, 24 de maio, sexta-feira, sou o pastor Hélio Carnaçal e com alegria volto aqui para mais um momento especial da meditação diária. Meu abraço hoje vai para um amigo muito querido, o pastor Paulo Silas da Silva e sua esposa Lúcia. Casal querido, já jubilados, vive em São Paulo, colega de classe, de formatura e de ministério. Forte abraço, Paulo, que Deus esteja ao seu lado. Título para hoje, Teoceno. Texto, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Entramos em uma nova era geológica chamada pelos cientistas de Antropoceno. É a era em que o impacto humano está radicalmente afetando o planeta. A atmosfera tem sido alterada com a emissão de gases. Os aquíferos têm sido poluídos e as grandes áreas verdes da terra têm sido desflorestadas. Além de tudo isso, só nos últimos 500 anos, 322 espécies de animais e plantas foram extintas. Os efeitos do egoísmo humano estão afetando o mundo de forma exponencial. Nos países mais ricos, quase 50% do alimento é jogado fora. Segundo a ONG Mãos Unidas, cerca de 1,3 milhão de pessoas vivem com menos de um dólar por dia. A mortalidade infantil chega a 6 milhões de crianças, dos quais 5 milhões morrem por desnutrição. Quase metade das mulheres que morrem por homicídio é vítima do marido ou companheiro. Em nível global, cerca de 20% das adolescentes sofreram violência ou abuso sexual. O que está acontecendo? Na verdade, estamos vivendo a proposta do governo de Satanás. Sei que essa declaração é muito forte, mas o pecado é o que está provocando esse desequilíbrio. Desde aquele fatídico dia em que Adão viu cair a primeira folha de árvore, a deterioração só tem aumentado. Jesus pregou a igualdade e o respeito entre as pessoas, o cuidado aos necessitados, a preocupação com a natureza e o compromisso global. Mas sua mensagem não tem recebido atenção. No entanto, ainda há a esperança de que nós sejamos diferentes. Precisamos de uma mudança radical, uma reforma do nosso ser. A forma como vivemos hoje deve ficar no passado. Aquilo que Paulo expressou aos efésios, dizendo Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aceitando as propostas de Cristo, começamos uma nova era geológica, a era de Deus, o Teoceno. A Bíblia chama isso de reino dos céus, o qual se origina nos corações e se estende pela eternidade. Deus nos promete novos céus e nova terra, céus e terra repletos de criaturas, de vegetação e de pessoas em harmonia. Céus e terra sem pecado, céus e terra que começam hoje em você e em mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que possamos experimentar essa experiência do começo do reino eterno em nossa vida hoje. Que as bênçãos da eternidade possam ser percebidas e sentidas em nossa vida a partir de agora. Nós oramos, pedimos e agradecemos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, até mais.